Pessoal, vamos falar agora da farofa da J.K.? Será que ela tinha carne com ouro? Olha, eu acho que sim, porque estava tudo muito chique, né? Acabou, foi o último dia. E aí, finalmente, sabemos quem foi a rainha da festa. A antiga, né, da edição passada, a Viih Tube, que passou a faixa para Caroline Lima. Vamos ver a foto dela? Parece que ela beijou pelo menos 20 bocas no primeiro dia do evento. Gente, eu acho que eu não beijei 20 bocas na minha vida toda, mas tudo bem. Ainda não se sabe bem com quantas pessoas ela ficou ao todo, tá? E ainda falando da farofa, mesmo depois de expulso, o Tirulipa segue dando o que falar. Isso porque ele deixou de seguir a amiga J.K., a anfitriã da farofa. Ele também deu uma indireta nos stories, dizendo que abre aspas, errar é humano, mas não deixe seus amigos errarem e ajudem eles mesmo no erro. Pois, amigo, de verdade, não deixe o coleguinha para trás, fecha aspas, tá? Ele escreveu essa indireta aí no Instagram dele.